Vou falar agora de uma coisa que muita gente tenta esconder. Amor, raiva, cansaço, tristeza, euforia, alegria. É, parece fácil identificar, mas não é não, né? Por isso, dar voz a esses sentimentos pode facilitar sim a comunicação com o mundo à sua volta, porque ninguém vai adivinhar o que se passa dentro de você. Mas muitas pessoas não conseguem simplesmente colocar pra fora, de forma clara, tudo o que estão sentindo. E é sobre tudo isso que eu converso agora com a psicóloga Maiana Rosenstein. Maiana, seja bem-vinda. Obrigada. Estou feliz de você estar aqui. Que bom, que bom que você está conseguindo expressar e falar e reconhecer isso que você está experimentando agora. Isso é importante, né, Maiana? Porque o que um sentimento acumulado, seja ele qual for, seja de amor, seja uma raiva, pode acarretar pra pessoa? Aí vai depender muito de como a gente vai lidando com o que a gente está vivenciando e experimentando, né? Mas é muito importante no primeiro passo, antes da gente saber, pra gente saber como agir, a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. Às vezes a gente vai fazendo escolhas e vai vivendo e vai fazendo, né, tendo as nossas atitudes, as nossas ações e tendo consequências sem entender direito porque que isso aconteceu, porque a gente não parou pra entender o que que estava acontecendo conosco. Que tipo de sentimentos a gente estava experimentando e vivendo pra poder escolher qual seria a melhor atitude. Certo. A nossa equipe, Maiana, foi às ruas, tá? Pra saber como é que as pessoas estão lidando aí com essas situações. Sabem ou não expressar os seus sentimentos? A Francielle Mianes vai contar pra gente. Expressar os sentimentos pra muitos é tarefa difícil. Falaram eu te amo, eu tô com saudade. Então eu vim às ruas pra saber das pessoas como é que elas têm expressado os sentimentos. Ou se não, por que que são tão fechadas? Quando eu tô com raiva eu guardo mais pra mim, mas quando eu gosto de alguém eu mostro. Como que você mostra? Fala pra ela? Falo, demonstro com ações, gestos. Tenho três filhos, né, então acho que nada mais bonito do que uma mãe expressar o amor pelos filhos, pelo esposo, pela família. Mais ou menos, não tenho muita criatividade nessa área, assim, de expor, assim, mas eu sou um pouco romântico também. Eu me expresso, meu sentimento, mais com meus familiares, né, com minhas filhas, com minhas netas. E com outras pessoas estranhas eu sou um pouco mais contraído, né, não tão expansivo, não tão aberto a expressar o sentimento, assim. Eu guardo bastante o sentimento, mas quando eu expresso também eu explodo, assim. Principalmente quando é sentimento de raiva, de algum rancor acumulado. E quando é amor também, da mesma forma também. Eu costumo ser bastante afetuoso, dar presente, conversar bastante com a pessoa pra saber o que ela sente. E por que com as outras pessoas você fica receoso? Eu não conheço as pessoas, né, eu não sei a história dessas pessoas, então fica um pouco complicado. Eu começo por atos, né, e depois quando tem mais, vamos dizer assim, intimidade, aí expresso de uma maneira um pouco mais aberta e mais direta, né. É, aí vai de cada um, né, Mãe Ana, porque assim, ó, o que que vale? Por exemplo, às vezes as pessoas notam que você, no teu rosto ou na tua forma, sabe que você tá diferente. Se você tá bem ou se você não tá bem. Mas muita gente não quer ficar explanando, ah, estou com problema não sei aonde, com a família, com o caso, no trabalho. E aí prefere ficar quieto. Isso é bom, é ruim, é até que ponto a gente tem que segurar? A gente precisa dar explicação pra alguém. Então, vai muito dos laços de intimidade das pessoas com quem tu tá se relacionando. É muito importante a gente ter alguém, sim, com quem a gente possa se abrir, conversar, falar um pouco do peso das coisas que nós estamos vivendo. Até pra que a gente consiga escutar aquilo que a gente tá falando e tentar visualizar a situação de uma outra forma pra encontrar saídas. É muito importante a gente expressar. Lógico que a gente não vai sair expressando pra todo mundo. Se eu trabalho com o público, as pessoas não têm culpa daquilo que eu tô vivendo. Apesar de que a gente tem que ter essa empatia de tentar entender que a vida não é fácil pra todo mundo. Cada um tem os seus dias de dificuldade e a gente tem que ter esse filtro. A gente não sai falando pra todo mundo aquilo que nós estamos passando naquele momento. Mas é muito importante nós termos, sim, pessoas, elos, né, vínculos, onde a gente possa ter essa confiança, essa tranquilidade de sentar, conversar, explicar o que tá acontecendo. E quando a pessoa tem aquele hábito complicado de remoer sentimentos? Fica ali, ó, só, aquilo vai, parece que nem aqueles animais que ficam remoa e volta, remoa e volta e engole aquilo lá, e aí? Porque essa situação não foi resolvida, né? Então é como se fosse, eu sempre faço essa analogia do balde na goteira. Vai caindo água, 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 né, gotinha, gotinha, e é uma gotinha que vai fazer transbordar o balde. E aí? Às vezes, poxa, mas não foi nada, foi só uma coisinha pequena, por que que tá sendo tão grande? Sim, mas foi muito tempo guardando e uma hora a gente estoura mesmo. A gente precisa disso. E quando eu fico remoendo a situação, é porque eu não resolvi. Ela não foi resolvida pra mim, eu ainda fiquei guardando, não tá do jeito como eu gostaria que ela estivesse. Então ela vai ficar voltando na minha cabeça o tempo todo, enquanto eu não botar um ponto final naquilo. Então, diante dessa linha de raciocínio, o que que é melhor? Engolir a emoção ou explodir de raiva? Nenhuma coisa, nem outra. Os dois extremos, né? Os dois extremos. A gente tem que ter um comportamento assertivo. A gente primeiro tem que entender o que tá acontecendo. Por que que eu tô me sentindo dessa forma, frente a essa situação? Que emoções se mobilizaram em mim a partir dessa vivência? Quando eu entendo isso, eu começo a visualizar possibilidades de ação pra eu sair dessa situação e resolver esse meu problema. Então é assertividade. Eu nem vou estourar e eu nem vou esconder. Eu vou achar um ponto de equilíbrio pra que eu consiga sair daquela crise, daquele momento de crise e voltar ao meu estado normal e ser feliz. Falar sobre os seus sentimentos pode ser terapêutico? É terapêutico, né? É muito importante a gente... Quando a gente fala, a gente é obrigado a ouvir e a gente começa a entender aquilo que a gente tá comunicando pra outra pessoa. Então a gente começa a entender um pouquinho do que tá acontecendo com a gente. Não precisa falar necessariamente com o psicólogo. O psicólogo é um profissional apto pra te ajudar com isso. Mas se você sentar com uma amiga, com um parente, com alguém com quem você confie, que não vai ficar te julgando, que vai realmente te ouvir com o interesse de saber o que tá acontecendo contigo pra te ajudar, isso por si só já é terapêutico, já é libertador. Só o fato de você colocar pra fora, tirar aquilo do coração já é um alívio. E eu acho que se abrir com outra pessoa, com quem você confia, também ajuda você a ter um olhar diferente. Às vezes você tá olhando assim, né? Com aquela tapadeira aqui. Do mesmo ponto. Do mesmo ponto. Mas talvez se colocar no lugar da outra pessoa, ela vai te mostrar. Isso também vai ajudar, né? Com certeza. Então abrir o coração pra justamente falar o que te incomoda, não só é terapêutico, como vai te ajudar a encarar. É necessário, né? É necessário, é necessário. Guardar pra nós não resolve o problema. Exato. Ai, eu me resolvo sozinho. Gente, é muito difícil. Tem as pessoas que conseguem, não é regra. Mas é muito difícil. Quando a gente conversa, a gente vê outros pontos. Quando a gente vê outros pontos, a gente vê mais saídas, mais soluções. Consegue resolver melhor a situação. Então vamos expressar nossos sentimentos de forma equilibrada, moderada e assertiva. Maiana, obrigada. Obrigada. Repito mais uma vez, feliz aqui com você. Obrigada. Também. Até.